Boa noite minha gente Voltando aqui da minha viagem A Rio Verde chegando aqui em Central A noite São precisamente 18 horas e 10 minutos Olha aqui a entrada show de bola Linda demais Fiz a filmagem ao dia Agora estou retornando a noite Para mostrar para vocês a entrada aqui Central Cidade aqui próximo a IDC Bem iluminado Uma entrada show de bola Entrada E aqui É a saída Sentida a IDC Bem iluminado Pessoal aqui fazendo caminhada Show viu Entrada de lá Show Desculpa de Central A IDC E descer a 34 quilômetros É um 34 quilômetros de chão ainda Mas está tranquila a viagem Viajinha de moto Finalizando mais um dia de trabalho E aproveitando e mostrando para vocês aqui A linha de entrada de central Chegada Para quem está vindo E saída para quem está indo para a IDC Estou indo Estou retornando aqui para o meu trabalho Peguei um frete com o meu táxi Levar uma peça para o caminhoneiro em Rio Verde Então estou voltando Aproveitando e mostrando para vocês Me acompanham Mais uma cidade aqui Pertinho de IDC Central Maia A entrada e a saída de central Show viu Bem iluminado mesmo Mostrei Finalizando Mais um dia de trabalho Em nome de Jesus Daqui a pouco estarei na minha casa Entrada aqui de central Perfeita Bem iluminada O pessoal aí fazendo suas caminhadas Tranquilamente Nossa região Ultimamente está vindo Bem tranquila Graças a Deus Estou fazendo suas caminhadas Tanto IDC As cidades sempre vizinhas Estão tranquilas Graças a Deus Graças a Deus Mais ou menos 3 a 4 quilômetros De iluminação Aqui na PR Não é tudo a cidade Que tem isso não O central está de parabéns Por essa estrutura Bem iluminado E posto de gasolina Aqui ao lado Perfeito Entrada de cidade tem que ser assim Bem iluminado Asfaltamento Perfeito E aí a gente dá prazer De passar por uma pista dessa O governo do estado Inverse por pesado Também Pois é gente Finalizando aqui Desde já Escrevam todos No meu canal Dê o like E ative o sininho Para ficar por dentro Tudo que eu postar por aqui Fiquem todos escondidos Valeu